Tá na hora de falar um pouco sobre esse game tão comentado aqui por vocês, né? Vamos lá, então. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Brough. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Insurgents Sandstorm, beleza? E a chegada dele aí aos consoles, né? A tão polêmica chegada dele aos consoles. Mas antes, convido você a se tornar membro patrocinador aqui do canal. Assim você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí pra não perder absolutamente nada. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais e tudo relacionado ao tema de games de tiro tático. Então, guerreiro, você tá no local exato. Beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, Insurgents Sandstorm é um game que me chamou muito a atenção desde 2016, quando ele foi anunciado. O game, ele tinha ali uma proposta bem realista, que sempre me chama muito a atenção nos games. E tinha foco em uma outra coisa que também me chama muito a atenção nos games, que é o design de som, né? Isso gera uma imersão muito maior. São duas coisas que me chamam muito a atenção nos games, que é o som e é o HUD. Quanto menor for o HUD e quanto mais imersivo for o som, pra mim melhor. Inclusive, é bom lembrar que eles usaram muito essa questão do som pra poder promover esse game. Não só na época em que ele foi anunciado, mas depois também, quando ele já tinha sido lançado. Eles continuaram usando muito essa questão do som, porque realmente o som do game, ele é muito bem trabalhado. Eu acho que hoje, ele é o game tático mais aguardado pros consoles aí. Lógico que existem vários outros games de tiro tático, até melhores que ele, mas que não foram anunciados pra consoles. No caso do Insurgents, ele já foi anunciado, mas ainda não chegou. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Pra quem não conhece, o Insurgents Sandstorm, ele é um game de tiro tático em primeira pessoa, ok? Ele foi desenvolvido aí pela New World Interactive e foi distribuído pela Fox Home Interactive. Como eu disse, o game foi anunciado em 2016 pra PC, PS4 e Xbox One. Guarda bem essa informação do PS4 e do Xbox One, porque a gente vai desenvolver mais isso pra frente. Ele foi anunciado pra chegar em 2017, mas só chegou no final de 2018, ou seja, rolou um adiamento nesse meio aí, né? Quando ele finalmente chegou, em 2018, no final de 2018, ele veio só pra PC. Ele até conseguiu montar uma base ali, uma fanbase entre os gamers táticos. Aliás, uma fanbase que já meio que existia, porque só lembrando que o game, ele é uma sequência do Insurgents, que foi um game de 2007, que vendeu até bem, vendeu mais de 2 milhões de cópias aí, então ele teve algum sucesso. Mas o foco aqui é a gente falar sobre o Insurgents Sandstorm e sobre a versão de console, que é essa versão que foi adiada aí. O mais engraçado nessa história toda é que os caras, eles disseram que precisavam de apenas alguns meses ali pra poder melhorar algumas coisas, ajustar algumas mecânicas e tal, pra poder aí sim lançar pros consoles. Mas aí foi que começou a novela toda, né? Chegou 2019 e enquanto o pessoal tava aí aguardando, ansioso pela chegada do game, a New World foi lá e anunciou mais um adiamento. E pra 2020, não foi um adiamento tipo, ah, a gente não vai lançar esse mês, vai lançar, sei lá, no próximo semestre. Não, os caras anunciaram logo que ia jogar pra 2020 e foi mais um balde de água fria, né? O pessoal que tava aguardando aí, imagina só, né? Chegou 2020 e os caras adiaram mais uma vez, com a mesma desculpa de sempre. Os caras não tem nenhum mínimo de criatividade pra poder criar uma desculpa nova. Houve sempre essa história de que eles querem poluir mais o game e tal. E o pior é que dessa vez eles ainda tinham até uma justificativa, entre aspas, né? Por causa de pandemia e tudo. Todo mundo usando isso aí, eles meio que metem na conta da pandemia e vai. E ainda teve um agravante nessa situação, porque dessa vez eles adiaram por tempo indeterminado. Nem colocaram mais data, né? Das outras vezes eles pelo menos diziam, ah, ano que vem e tal, dava uma enrolada. Agora não, agora eles disseram que foi adiado por tempo indeterminado, quando der chega e é isso. É tipo meta aberta e quando chegar na meta a gente dobra a meta. É nesse estilo o negócio. Enquanto isso, os guerreiros do console aí, né, continuam esperando fazer o quê, né? Já foram cinco adiamentos. É um absurdo, né? E sempre com essa desculpinha de que querem entregar a melhor experiência possível e tal. Mas vamos combinar que isso é conversa pra boi dormir. A verdade é essa. Em cinco anos, eles poderiam até ter desenvolvido um jogo novo se eles quisessem. Se eles dissessem assim, ó, a gente vai desenvolver um jogo totalmente novo pra console, em cinco anos eles conseguiriam. Em cinco anos, pra portar um game, é muito tempo. Um port se faz em seis meses, um ano no máximo. Pô, cinco anos é um absurdo. Eu acho que se eles tivessem uma única pessoa trabalhando nesse port, ele já tava pronto. Com certeza tem alguma outra coisa acontecendo aí por baixo do pano. Nós sabemos que essas empresas, elas são muito pouco transparentes, né? Na hora de divulgar o que é que de fato tá acontecendo aí. A gente teve exemplos recentes aí de empresas que tiveram grandes problemas no desenvolvimento dos games. Como Cyberpunk 2077, como Anten também teve bastante problema no desenvolvimento. E a gente não sabe. A gente acaba descobrindo depois, com hackers conseguindo fuçar os códigos ali e tal. Essas coisas aparecem assim, meio que sem que eles queiram divulgar, né? Alguém vai lá e meio que rouba o dado e aí distribui pra comunidade e tal. A gente não sabe o que é que tá acontecendo, mas enfim, a gente aguarda porque é um game que realmente é muito promissor, é um game muito bom. Recentemente eles divulgaram que o game vai tá chegando também pra geração atual. Só não disseram quando, né? Pra variar. E aí a gente não sabe se vai levar mais uns cinco anos pra chegar aí no PS5 e no Xbox Series. Enfim, vamos aguardar. Como eu disse, é um excelente game. Feliz de quem tem um PC e pode jogar, né? Quem não tem, quem tá nos consoles aí, a gente sabe que sofre bastante com a falta de games de tiro tático bons pra poder jogar nos consoles. Então vamos continuar aguardando aí. Vamos nas redes sociais dos caras encher o saco o que a gente faz de melhor, né? Ir lá cobrar e pra ver se alguma coisa acontece, porque nitidamente os caras estão parados no tempo aí. É capaz de levar mais cinco ou mais dez anos pra poder entregar isso. Sei lá, eu já nem sei mais o que é que eu penso sobre o desenvolvimento. Ou melhor, o desenvolvimento não. O porte desse game, né? Incrível. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês estão aí aguardando também a chegada de Insurgents aos consoles ou se já joga ele no PC, beleza? Comenta aí embaixo. Esquece de curtir, compartilhar o vídeo aí e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho